Secretário Arielson, então como é que está o andamento das obras aqui na Rua Barão do Rio Branco? Até o princípio, em 30 dias, dentro do previsto, menos a quantidade de rocha que nós tivemos. Então se nós não tivéssemos tido essa quantidade, nós teríamos feito, não tenho dúvida nenhuma, mais umas duas quadras. Mas nós fizemos três quadras até agora e essa canalização toda de metro ainda, com as caixas e com os postos de visita e agora então a Corsan também fazendo a sua parte. Mas dentro do previsto, em torno de 30 dias que estamos executando essa obra, a previsão seriam quatro meses. Em um mês nós já tivemos de tempo bom e pudemos trabalhar com certeza e tranquilos. Os materiais estão sendo todos trocados, como é que a gente pode ver os tubos? É tubo nem é trocado, na verdade está sendo feita uma nova canalização, uma canalização porque não existia. Toda Barão do Rio Branco, principalmente nessa parte rochosa, nunca foi feito nada e nunca foi asfaltado, talvez por ter sido uma dificuldade grande também nessa parte de canalização do esgoto. E também por parte da Corsan, é claro que passa a parte da adutora da água e vai ser trocada. Então essa adutora, ou colocado mais uma adutora, para que possa ficar com os canos em boas condições e não tenhamos que, no futuro, abrir o asfalto para poder fazer qualquer troca de água ou de esgoto. Essa parte rochosa já era esperada ser encontrada? Não no início, assim, né? Nós esperávamos encontrar a parte rochosa, mas não muito no início. E esperamos que no decorrer, agora, do andamento das obras, não se tenha tanta rocha, que nós vamos encontrar novamente, isso não tem dúvida, mas que não seja da mesma quantidade que no início. E do projeto original, já sofreu alguma alteração? Não, por enquanto não. Somente as medições da quantidade de rocha, que provavelmente até o final da obra tenha que se mudar alguma coisa. Mas tudo dentro do planejado e do que foi feito, o engenheiro Demetri Sinhaque fez do projeto inicial. E a respeito do comércio aqui nas Redondezas, algumas reclamações ou tudo ok? Não, reclamações, não tem dúvida nenhuma. As pessoas e o comércio que está aqui na Varanduro Branco sofrem alguns prejuízos. Isso a gente dizia desde o início, isso é claro e notório, que não há mais circulação na Varanduro Branco e sem a circulação o comércio com certeza tem prejuízos. Nós estamos e esperamos que não seja tão demorado e, claro, as pessoas que estão no comércio aqui acham que está bastante demorado essas quadras, mas em função de toda a rocha que teve, isso não tem como nós fazermos diferente. A obra está andando, as pessoas nunca ficaram paradas, quando deu para trabalhar foi trabalhado e o que nós esperamos é que a empresa Concresul faça, pelo menos a compactação, se não o asfalto, mas a compactação para que comece a dar circulação nessas primeiras quadras onde foram abertas e, por enquanto, ainda fechada a rua. E temos deixado também, meio flexível o trânsito, não que seja permitido subir a Varanduro Branco, mas as pessoas, se nós deixamos sem cor, acabam fazendo essa vinda e ida e volta aqui na Varanduro Branco sem que isso seja permitido. Agora mesmo nós conversando e uma moto passa aqui a uma velocidade que não deveria ser a ideal, até porque tem pessoas trabalhando. Mas, infelizmente, algumas pessoas não respeitam e a gente tem que continuar a obra assim mesmo. E o trânsito abaixo do viaduto continua bloqueado? Continua bloqueado para a subida, na Varanduro Branco não pode subir, se as pessoas subirem ali estão subindo contra mão, isso não é permitido, mesmo que algumas pessoas estão subindo, não é permitido.